Música Música Yeah, that's me Escaping from a prison I will explain in a minute Just let's get out from here Música Música O que é o Jaca Jaca? Sim, você está fazendo o nosso preço. Sim, sim? Sim. Legenda por Sônia Ruberti So, first of all, I had no idea who Jack was, and why he was hurting me. I had a perfect life, and I'm not a bad guy. You see, that's my boat. Come on, man. Jail for illegal fishing? Someone must have set me up. I'm not a bad guy. 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 What is this? Oh my goodness. Hey, Jack. I'm not a bad guy. I'm not a bad guy. I'm a bad guy. I'm a bad guy. O que diabos você está falando? Você é tão gentil e prepara-me, Dai-Kiri? Você quer alguma coisa? Então, apenas uma, por favor. Faça isso mesmo, e enquanto você está lá, faça uma coisa para mim também. Faça isso na partida? Sim, faça o que eu te disse. Eu te chamo de volta. Ei, meu amigo, eu sou o Bill. Desculpe por essa inconveniência, mas nós não tínhamos a escolha. Bem, eles fizeram um trabalho muito bom. O que está acontecendo aqui? Eu sou o Jack's right hand. Eu runo o show. Eu sei que você está ansioso. Jack vai explicar tudo para você quando ele vem. Até então, você está bem confortável. Can't wait for a party. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Oh meu Deus, você parece exatamente como eu. Posso te abraçar? Oh, você parece exatamente como eu. Bem, você tem que colocar alguns músculos. Vamos ver, vamos ver. Quem é você? Onde você encontrou esse cara? Eu encontrei ele em Mano Mokai. Eu sou um social media influencer e tenho milhões de followers no YouTube, Facebook, Snapchat, ou seja, ninguém mais do que você conheça. Eu me perguntei quem pode ser influenciado por você. Ah, você nunca foi tão sucesso como eu. Bem, não é tudo sobre o dinheiro, a gente, a gente, a gente. Você começa a ter uma amigas e a gente. Você tem que ver. Você tem que ver. Você tem que ver. O que é isso? Vou pegar um novo. Tem que ver alguém que tentou de me matar. É isso aí? É isso aí que vem para tirar foto. Como posso ajudar? Você pode ver o show. Você pode ver o hero. Bem... O que você precisa fazer é ver o que você quer matar ele. O que você quer dizer? O que você quer dizer? Ninguém nunca me disse que você era tão bonita. Nós sabemos que você está escondendo dos cubs na sua ilha. Você não tem a escolha. A sua dressa não tem a escolha. Blá, blá. Não tem a escolha. Não tem a escolha. A ponte é uma escolha que você quer dizer. O que eu não me disse? Não tem a escolha. E aí E aí E aí E aí Ok So During the following weeks You have to be like me Act like me Speak like me Uma coisa que eu vivo como Jack, mas uma única coisa que você descobriu. E aí Bem-vindo ao novo vida Ei, o que você está? Desculpe, o que você está? Desculpe, o que você está? Desculpe, o que você está? Eu vou fazer isso agora, ok? Desculpe Eu vou contactar você sobre isso Por favor, veja o calendário todos os dias E não, não se desculpe E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Perfection Practice makes perfection Nice try uncle boot fly like butterflies sting like a bee I Hello check Como vai com sua vida? Eu não sou Jack. Quem você então? Não, desculpe. Oh, ok. Eu não sei o que você disse, mas... Last week you seemed very distracted. Are those repressed memories still haunting you? Jack? Those repressed memories again? You are the doctor. You have to leave those things behind. And how about your trust issues? Are you working on it as we discussed? Any progress? What do you suggest, Doc? Trust is crucial in life. Look around. Open yourself to the real world. You are not your followers. Sorry. I didn't mean to be judgmental. I just want what's best for you. It's ok. Sorry, Dr. Rose, but I have to go now. Arthur? You have to wait outside. Mr. Mitchell. Relax, doctor. I guess this time is finished. I'm sorry, Jack. It's ok, Dr. Rose. He needs more treatment than I do. See you next time. See you next time. until next time. Obrigado.